9, 9, 11, 14, 43, recado do telespectador, tá aqui no Telão. Boa tarde, Nico, sou sua fã, não percam o programa, você e sua equipe são nota mil. Manda um abraço para as minhas netas, Yasmin, Estela e Emanuele. Meu nome é Claudina e moro no Santos Dumont 2. Um beijo para a Denga, um beijo para o diferenciado e para a turma do Santos Dumont 2. Beijo, Claudina, próxima! Boa tarde, Nico. Gostaria de homenagear meu filho João Marcos pelo seu aniversário hoje. Parabéns, meu filho amado, meu jornalista preferido. Você tinha falado que era eu? Como é que é o seu filho? Olha lá, Jarão, diz ela que é o João, que é o jornalista preferido dela. Não vou ler essa mensagem não, hein? Parabéns, meu filho, meu jornalista preferido, depois do Nico. Rapaz de ouro, honrado e temente a Deus. De sua mãe que te ama muito, Risa de GV. João, nosso querido colega de trabalho aqui na TV Leste. Um sujeito sensacional, de uma categoria, de uma educação, de uma fineza esse garoto, né? Eu concordo com você, viu, dona Risa? Parabéns ao filhão aí. É o jornalista predileto dela, preferido, depois do Nico. É. Aí, João. Vimos, João? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Acredita, sua falta não fez falta. O que fez falta foi a sua presença. Hã? Nosso pai eterno. Você entendeu isso aí, Jarão? Deu um negócio na minha cabeça aqui. Olha o que ele falou. Minha cabeça está toda torta aqui, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem. Acredita que sua falta não fez falta. O que fez falta foi sua presença. Que conversa é essa, Jarão? Isso é filosofia? É filosofia. Hã? O que é, País? É filosofia. Filosofia diz ele que é Freud. Freud é psicanalista, rapaz. Hã? Olha lá. Acredita. Sua falta não fez falta. Ponto. Não fez. Mas o que fez falta foi sua presença. Isso mesmo. Assinado João Sobrinho, filósofo do Planalto. Planalto. Alô, PC, meus amigos queridos. Alô, Joel. Alô, Alineia. Eles estavam lá nos Estados Unidos. Alô, Joel, Alineia. Grande abraço. Agora pode pôr emojinha lá. Boa tarde, Nico. Parabéns e muitas felicidades para nossa querida tia Rai. Beijos da mamãe. Deus te abençoe sempre. Hilary. Ó. O que é esse negócio que ela tá não sei o que ali? Soprando, sei lá o que. É docinho? You made it. Tá escrito em inglês. Um beijo pra ela aí. Felicidade sempre. Boa tarde, Nico Mendes Felício. Tudo bem com vocês? Tudo jóia por aqui. Comigo está bem, graças a Deus. Amém. Sou a Marlucia de Tomiritinga. Estamos aqui ligadinhos no melhor jornal da hora do almoço. Nico, oi. Hoje gostaria de felicitar a minha neta, Agatha Sophie, que completou, que completa, né? Nove aninhos de vida. E amanhã meu esposo, o Hélito, completa 47. Quase que nasceu no dia dele. Faltou um bocado de quim de paciência, né? Antes de ir pro hospital também, né? Você foi bem ansiosa. Quero dizer a eles que eu amo muito. Deus abençoe sempre vocês do Balan Geral. Você só nota mil. Aí sim, Marlucia. Um beijo pra você, pro seu esposo e pra Agatha Sophie. Nossa, pai eterno. Rapaz, taioba. Franco com quiabo. Faltou feijão. Que lamonia. Para com isso. Faltou nada, não. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Maria. Que Deus te abençoe e te prospere. É, é, é. Estou sempre assistindo o seu programa no meu horário de almoço. Quando vocês vierem, Timóteo, passa aqui em casa pra almoçar. Duvido. Que dia que nós vamos lá, Jairão? Ó, diz o Gabigol que se a senhora fizer o feijão, ele vai até hoje. Mas o feijão tá aqui atrás, Jairão. Negócio da logo do Balan Geral. Não, aqui, ó. O feijão tá aqui e o pudim tá na geladeira, gente. É, ué, nós podemos ir lá. Pudim, arroz doce, canjicão. Tá tudo na geladeira. E eu... Nós vamos lá, Timóteo, que dia, Jairão, pra comer essa comida? Vai ter que ser esse cardápio aqui, não muda, não. Então, isso aqui nós vamos comer, não chegar lá 11 horas, taioba. Aqui é taioba, que eu conheço de longe. Vamos comer 11 e meia da manhã, viu, dona Maria? Nós vamos comer essa comida aqui, tá? Começo a sobremesa. Quando é 3 e meia, não precisa ficar picando banana, não. Põe só o açaí e os negócios lá de leite condensado pra nós lá na mesa. Aí, quando é 5, só refito, biscoito, polvilho com cafezinho. E à noite, se não tiver o tropeiro e vinagrete, não precisa nem assar picanha, que nós não vamos ficar até mais tarde lá, não. Aí, eu gostei dessa comida aqui, viu, menino?